Strife para PC tem algumas dicas bem legais esse jogo no estilo Doom vai ficar muito mais fácil se você digitar Omnipotent Omnipotent quer dizer onipotente aquele que pode tudo então você ficou invencível essa dica é para invencibilidade se você digitar Elvis isso mesmo Elvis o rei ele não morreu ele mesmo isso se você digitar Elvis você consegue o Clip Mode ou seja você atravessa paredes você vira um fantasma tipo Elvis e se você digitar Jimmy você consegue todas as chaves e ficou muito mais fácil detonar o Strife já tem dica para o novíssimo Fighters Mega Mix do Saturn na tela de seleção de personagens aperte L e Start ao mesmo tempo você descobre então uma tela de options secreta nela você pode escolher a dificuldade tempo número de rounds da luta o game então fica cada vez melhor